Olá, meu nome é João Antônio Conte, eu ocupo o cargo de diretor executivo da ABND com muita satisfação. Em nome de nossa diretoria, estamos aqui para passar algumas informações importantes para todos os nossos associados, profissionais certificados, enfim, membros da comunidade de ensaios não destrutivos de inspeção. Estamos iniciando 2024, certamente mais um ano de muitos desafios, e esses desafios, eu não tenho a menor dúvida, serão mais uma vez vencidos. Nós tivemos dois anos muito bons para a ABND, em função da dedicação da nossa equipe, da nossa orientação, da nossa governança e da participação do profissional certificado, da empresa sócia, do sócio patrocinador, enfim, da comunidade. Este ano teremos alguns destaques, como um evento internacional na área de madeira, que ocorre em setembro, como o nosso JTCI, que está se tradicionalizando, e o evento de atmosferas explosivas, que já é tradicional. Ao lado de várias outras atividades da ABND, certificação, capacitação, eventos, PDI, Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação, enfim, nós procuraremos atender a todas as expectativas, anseios dos nossos associados e profissionais certificados. Venha junto conosco, participe, viva a sua associação, principalmente no momento em que ela comemora 45 anos de vida, agora em março. Uma data extremamente significativa e importante para você, para a ABND, para a história dos ensaios não-destrutivos de inspeção em nosso país. 45 anos de vida. Não é fácil para uma entidade técnico-científica, sem fins econômicos, atingir 45 anos em nosso país. Ao lado dessa celebração extremamente importante, vem uma série de novidades que vão deixar você muito feliz, muito satisfeito. temos absoluta certeza disso. Então aguarde, mas participe. Venha viver a associação. E vamos lá, a caminho dos 50.